No dia 8 de março de 2023, Dia da Mulher, aconteceu em Coari a primeira marcha das mulheres indígenas do município. A caminhada foi organizada pela Comissão de Criação da Associação das Mulheres Indígenas de Coari, AMIC, com apoio da UICAM, União dos Povos Indígenas de Coari e Amazonas. As indígenas saíram às ruas da cidade com cartaz de grito de luta e resistência. Mulher indígena luta e resiste. Coari é terra indígena. Mulher indígena na democracia. Machismo mata. Coari queremos paz, igualdade, respeito, segurança e justiça. A presidente da Comissão da AMIC, Associação das Mulheres Indígenas do município de Coari, e também gerente de educação escolar indígena, fala da importância dessa marcha no município de Coari, nesse Dia das Mulheres. É uma honra, né, gratidão a Deus e uma honra muito grande fazer essa caminhada para que possamos mostrar para a Coari e para o mundo que nós existimos, que precisamos de respeito, de igualdade, enfim, que os nossos direitos sejam valorizados e respeitados pelas pessoas. E em nome da Organização das Mulheres Indígenas do município de Coari, e também como gerente de educação escolar indígena, só temos que agradecer a Deus, ao secretário Edivaldo, prefeito, que nos concede espaço para nós estarmos mostrando um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa agarra, da nossa determinação, e mostrar também que somos mulheres, que precisamos do nosso espaço para ser respeitado, para que nós possamos ter a igualdade e respeito de cada um. Como eu sou o presidente do Conselho Local da Saúde Indígena do Povo Indígena do município de Coari, é uma satisfação eu estar ao lado de todas as mulheres indígenas aqui lutando, né, é a primeira caminhada de nós mulheres indígenas do município de Coari que está acontecendo, é uma grande satisfação para mim e para todas as mulheres que estão aqui, que diguem, as mulheres que avancem, porque hoje as mulheres, o lugar dela é onde ela quiser, em todos os espaços que ela quiser estar, ela lutando para ela estar, lá ela chega. Para mim é uma importância muito grande, porque hoje a gente saiu às ruas para mostrar a verdadeira cara da sociedade coariense, que são as originárias, as primeiras mulheres desse país, dessa nação que hoje chamamos Brasil, né, Então essas mulheres, elas saíram hoje às ruas para pedir que parem de violência, parem de discriminação, parem de preconceito, porque elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser valorizadas, né. A mulher, sem a mulher nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui nesse momento falando. Então por que tanta violência, por que tanto ódio, por que tanta discórdia contra as mulheres? Vamos formar uma nova geração de pessoas compreensivas, de pessoas que venham a valorizar ao próximo. Vamos que esse movimento venha a cada dia se fortalecer. A UICAM, ela está com as portas abertas para todos os segmentos do movimento aqui de Coari, para a gente fazer um movimento forte, um movimento sólido. E aqui eu deixo uma mensagem ao movimento estadual e ao movimento nacional, que nos dê a mão, né, vamos nos fortalecer. A marcha iniciou na Igreja Matriz da cidade, Catedral de Santana e São Sebastião. Percorreu a Rua 2 de Agosto e a Estrada do Contorno. A caminhada se encerrou na Estrada Quari Itapeua, quilômetro 9, aldeia Ojumbi do povo Cocama. Que diga ao povo que avance! A CIDADE NO BRASIL